Nos casos em que a propositura da ação penal pública está condicionada à representação do ofendido, esta também é indispensável para a instauração do inquérito policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º.